Meu Deus do céu. Você já veio pra crer. Você já veio pra crer. É... Agora eu tô sabendo que mais pra crer de 17. Não, mas ó... Ele é pequenininho, mas é bem ajeitadinho. É bonitinho. Quando ele deita, os pés ficam pra fora. Os pés ficam pra fora. Os pés ficam pra fora. Seis doida tá tirando onda. Então... Você sabe que o negócio não tá marcado. Quando chove, você não precisa lavar o pé. Ô gente, não é assim não. Não. Tá doido, meu. Ô meu Deus do céu.